Final da 12ª rodada da Série B e agora a gente já pode cravar os 8 times que vão brigar pelo acesso. Os pelotões de quem vai brigar lá em cima e quem vai brigar lá embaixo já estão se definindo e a gente tem também um novo líder na Série B, tá? Muita coisa pra gente falar nesse vídeo, então vambora, mete, marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos! O meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo, estão comentando nos vídeos, estão curtindo, estão me ajudando a crescer demais o canal. Eu tô começando só agora no YouTube, brigando lá com os gigantes que estão aí, mas cada inscrição, cada curtida de vocês, cada compartilhamento faz o nosso time muito mais forte e a gente vai chegar lá um dia juntos. Tô curtindo muito em falar sobre a Série B aqui no canal com vocês, assisti quase a todos os jogos dessa décima, segunda rodada. Então, a gente vai pro Prisma dessa semana da Série B. Vocês já estão ligados aqui no canal, já sabem o que é o Prisma da Série B. Pra quem tá chegando agora aqui nesse vídeo, nesse quadro, serve pra gente ver o momento de cada time na Série B, especificamente agora a gente faz também sobre a Série A. Eu pego os últimos cinco jogos de cada time, vejo o aproveitamento de pontos pra saber o momento deles, né? Como eles estão no momento e aí eu classifico de acordo com cores dessa tabela que tá aparecendo aí na tela pra vocês e no final vocês vão ver a tabela de momento, tá? Acima de 60% é time com aproveitamento de briga por título, acima de 50% tá brigando por acesso, a galera de 40% a 49% é aquela galera que não vai nem subir, nem cair, e abaixo de 40% é a galera que tá correndo risco de cair, tá? O que importa pra gente aqui nesse vídeo é entender o momento de cada time, ele pode estar lá em cima, mas o aproveitamento tá ruim, o que vai indicar uma queda na tabela no futuro, ou ele pode estar lá embaixo, mas com aproveitamento muito bom, o que vai indicar que esse time tá em franca, a ascensão vai subir na tabela no futuro próximo. Sempre por ordem alfabética, vamos começar nosso Prisma, começando pelo ABC. ABC que no nosso último Prisma tava com 20% de aproveitamento, conseguiu dois empates, tomou gol no finzinho contra a Chape, tava vencendo em casa, subiu um pouquinho o aproveitamento pra 33%, mas continua com o aproveitamento de rebaixado e com a bola vermelha, olha o fantasminha aí. Atlético Goianiense acabou de cair da Série A pra Série B e tá fazendo um péssimo campeonato no último Prisma, tava com 33%, perdeu pro Ceará, empatou com o Ituano e deixou o Dragão com 13% de aproveitamento recente, o Fantasma tá mais solto que nunca lá em Goiás, é bola vermelha. O Havaí agora, outro time que veio da Série A pra Série B e continua numa sina, tinha 13% no último Prisma e continua com 13% de aproveitamento recente nesse Prisma de agora, depois de perder pro esporte e empatar com o Botafogo, abre o olho o Havaí que a Série C não é brincadeira não, tá? O Botafogo agora, que no último Prisma tava com um aproveitamento de briga, tava no G4 ali, aproveitamento de G4, 53%, não venceu nas últimas duas rodadas, viu seu aproveitamento recente cair pra 40%, bola azul, Botafogo, caiu bastante seu rendimento do início do campeonato pra cá. O Ceará, que é outro que não começou bem a Série B, agora vem reagindo nos últimos jogos, no último Prisma tava com 80%, acabou perdendo em casa pro CRB nessa rodada, tá agora com 60% de aproveitamento, mas ainda tá com a bolinha dourada de quem nesse momento tá com aproveitamento de quem briga por título, então o Ceará deve subir na tabela se continuar assim. Agora a Chape, que tava muito mal no nosso último Prisma, conseguiu piorar ainda a sua situação. Tava com 27%, a Chape agora tá com 13%, vê um momento muito difícil pela frente, recebe mais uma bola vermelha no nosso Prisma, aqui no torcedorismo. O CRB, eu falei pra vocês no nosso último vídeo, se você quiser conferir, tá aqui no card, aqui em cima, depois desse vídeo, você vai lá e confere, eu falei que o CRB podia fazer mais nesse campeonato, tem um bom time, subiu seu aproveitamento recente de 40% pra 60%, saiu da bola azul direto pra bola dourada, vencem dois times fortes em sequência, o Mirasol e o Ceará, e tá subindo na tabela, olho no CRB. O Criciúma, que não vinha com rendimento recente bom, tava com 47%, apesar dele, ele tava já no G4, né, o Criciúma, o Tigre, mas conseguiu retomar um pouco o seu rendimento, subiu pra 60%, o aproveitamento aumentou nessas últimas duas rodadas, venceu o Vitória, que era o líder, fora de casa na última rodada, ótimo jogo do Tigre, jogou melhor no primeiro tempo que o Vitória, e recebeu a bola dourada agora. O Guarani segue mal demais, muito ruim ver o Bugre assim, na verdade o Guarani piorou, tava com 40%, agora que é o pra 20%, tá recebendo a bola vermelha, não vem nada bem, e parece que não vai melhorar no futuro próximo, tá? Torcida bugrina aí, tá vivendo tempos difíceis. O Ituano, que quase subiu no ano passado, tava com a bola vermelha no último vídeo, mas conseguiu subir um degrau agora, tá com 47% de aproveitamento, e vê uma esperancinha ali na frente, pra brigar por coisas melhores, né, no final do campeonato. O Juventude, tava continuando muito bem, numa reação absurda, nessa Série B, que o Juventude começou mal, tava atropelando todo mundo, mas acabou perdendo pra Tom Benz, em casa, na última rodada, teve a sua arrancada ali, estancada, né, freou um pouquinho, mas continuou com a bola dourada, foram 4 vitórias, nos últimos 5 jogos, 80% de aproveitamento, ótimo aproveitamento do Juventude, deve subir no futuro próximo. O Londrina, tava ali, no limite da bola azul, e dessa vez, conseguiu seu pior time, desse prisma, tá décima segunda rodada, vive a pior fase, dentre todos os 20 times da Série B, perdeu os últimos 5 jogos, 0% de aproveitamento, eu tenho que inventar uma bola nova, pro Londrina, mas por enquanto, é a bola vermelha, pro Londrina também, ainda não tá na zona de rebaixamento, incrivelmente, mas é um forte candidato a entrar, e nunca mais sair, se não mudar alguma coisa urgentemente, tá? O Mirasol, continua jogando um futebol muito bom, segue ali perto do G4, perseguindo o pelotão da frente, tá com 60% de aproveitamento recente, tá só ir na espreita ali, esperando alguém dar mole, pra dar o bote, pegar uma vaga no G4, tá? Agora, o novo horizontino, gente, que isso, é o time surpresa dessa Série B, tá jogando muita bola, futebol muito consistente, ótimo sistema defensivo, é muito difícil fazer gol no novo horizontino, são 5 vitórias, nos últimos 5 jogos, 100% de aproveitamento, isso mesmo, o novo horizontino ganhou 15 pontos, dos últimos 15 possíveis, bola dourada, e liderança pro novo horizontino, é isso aí, assumiram a liderança nessa rodada, pela primeira vez na história do clube, novo horizontino, já está fazendo história. A Ponte Preta, melhorou um pouquinho seu rendimento, saiu da bola vermelha, pra bola azul, 40% ali, de rendimento recente, mas ainda precisa melhorar muito, pra brigar lá em cima, tá? Difícil a Ponte Preta brigar por acesso esse ano. Já o Sampaio Correia, que vem de uma terra que é homem demais, que é o Maranhão, manteve o seu aproveitamento de um Prisma, pro outro 47%, tá consistente, mas precisa melhorar. Continua com a bola azul, de quem não vai cair, e nem vai subir. O Sport segue jogando muito bem, realmente o Sport está muito consistente nessa Série B, mas deu um mole nessa última rodada, senão já estaria no G4 logo agora, mas é um dos melhores times dessa Série B, tá com aproveitamento recente de 67%, e já já deve pintar no G4, anotem aí. Aliás, coloque aí nos comentários, quem vai subir esse ano, e qual a maior torcida da Série B nesse ano, no último vídeo a gente teve uma briga muito boa, entre Sport, Vila Nova, Vitória e Ceará, então eu quero saber, quem é a maior torcida nesse vídeo. A Tombense, que não estava acertando nada nessa Série B, conseguiu uma vitória muito importante, sobre o Embalado Juventude, lá em Caxias do Sul, mas segue com a bola vermelha, ainda não mudou muita coisa, não precisa melhorar ainda. O Vila, Vila Nova, Vila Nova de Goiás, que é um dos times que eu mais gosto de assistir nessa Série B, se não for o que eu mais gosto de assistir, está jogando um futebol muito bonito, não conseguiu a vitória nessa rodada, senão estaria na liderança da Série B, mas é um fortíssimo candidato a acesso e até ao título, segue com a bola dourada, 67% de aproveitamento recente. E para terminar aqui, o Vitória, a vitória da Bahia, viu o Criciúma jogar melhor no primeiro tempo, levou o gol, depois não conseguiu empatar, apesar de pressionar muito no segundo tempo, acabou perdendo a liderança nessa rodada, depois de estar liderando desde sempre esse campeonato, mas subiu o rendimento de um Prisma para o outro, então não está tudo perdido para a torcida do Vitória, não desanimem, estava com 47% no último Prisma, falei que se continuasse assim ia acabar perdendo a liderança, mas melhorou agora, 67%, bola dourada, e vai continuar brigando por essa liderança, talvez retome ali na frente, se o Novo Oriente Sontino der mole. Essa é a tabela dos aproveitamentos recentes da Série B, printa aí e compara depois com a tabela oficial da competição, já anota como é que está a fase do seu adversário da próxima rodada, para já montar ali um esquema. Como eu falei no início do vídeo, a gente já tem um pelotão da frente, a galera que vai brigar pelo acesso por mim, os oito times, mas é muito difícil que os quatro que subam no final do ano, os quatro times que vão garantir o acesso, saiam desses oito times que estão aparecendo aí na tela para vocês, eu acho que para mim vai sair, os quatro vão sair desses oito que estão aí na tela, talvez só o CRB possa queimar a minha língua ali, e subir ao final dessa Série B, o CRB realmente é um time que pode pintar ali na frente, comenta aí se você discorda de mim, que eu vou tentar ler todos os comentários e responder vocês também, falou? Esse foi o Prisma da Série B da 12ª rodada, vamos continuar cobrindo a Série B aqui no canal, vamos botar muito mais vídeo por semana, se você curtiu o vídeo, se inscreve para não perder nada, ajudar a gente a bater 3 mil inscritos aqui no canal, e não esquece de deixar o seu like no vídeo também, isso me ajuda demais, muito obrigado por ficar até esse momento do vídeo, isso me ajuda muito também, até o próximo, tamo junto, valeu e falou!